Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Bom, eu não tenho dúvida de que o violão é o instrumento mais popular que existe, né? Então é um instrumento assim que você consegue tocar qualquer estilo musical, você consegue levar pra qualquer lugar, você consegue tocar em qualquer lugar, né? Dentro de um ônibus, numa excursão, na praia, porque não necessariamente você precisa de energia elétrica. Então é um instrumento muito versátil e muito completo, na verdade. Então é por isso que eu defendo tanto e gosto tanto do violão, ok? Então hoje é a primeira aula de violão. Se você não sabe nada, se você está começando do zero, você está no lugar certo, o violão é o seguinte. Primeiro eu tenho que falar que ele é um instrumento que tem seis cordas e as cordas são contadas de baixo para cima. Então você conta de baixo para cima mesmo. Então você vai contar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É assim que se contam as cordas, tá bom? Se você contar ao contrário, você vai acabar fazendo as coisas ao contrário. A gente não quer que isso aconteça. Então sempre conte as cordas de baixo para cima, tá bom? Agora, está vendo aqui esses ferrinhos, aqui no braço do violão? Esses ferrinhos se chamam traços ou trastes. E os trastes, eles servem para dividir as casas. E as casas são esses espaços aqui, ó. As casas é onde você vai colocar os dedos, as pontas dos dedos, tá bom? É onde você vai colocar os dedos. Na verdade, o dedo não precisa ficar necessariamente no meio da casa. Ele tem que ficar dentro da casa, mesmo que ele chegue pertinho do próximo traço. O que não pode acontecer é ele ficar em cima do traste. Aí, o som vai ficar indeciso. Não vai sair nem para a segunda casa, nem na primeira casa, se for aqui nessa região. Então tem que ficar dentro da casa, beleza? Ok. Então, revisando. As cordas são contadas de baixo para cima, ok? E as casas são contadas também, divididas pelos traços. Então, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, daí por diante. Nossa, mas a gente toca até aqui? Sim, dá para tocar até lá embaixo, tá bom? Não necessariamente nós vamos ver isso tão rápido, né? Porque até a quinta casa dá para tocar muita coisa, uma infinidade de coisas. Então, agora em relação aos dedos. Se você é destro, a maioria das pessoas são destros, né? Se você é canhoto, é só você pensar o contrário do que eu vou falar agora, tá bom? Calma aí, fica tranquilo. Para o destro, os dedos são contados começando pelo indicador na mão esquerda, tá? É, para o destro mesmo, não estou falando ao contrário, não. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. O polegar você não conta porque o polegar chama apoio para segurar o braço do violão aqui atrás, tá bom? Então, você conta os dedos que vão aqui no braço do violão, que no caso você é destro, será a mão esquerda. Se você é canhoto, você vai contar os dedos na direita, porque você vai pegar o violão assim com as cordas trocadas, provavelmente, né? Alguém tem que fazer isso para você, tá bom? Na mão direita, para o destro, os dedos são chamados pelos nomes. Polegar, indicador, o médio, o anelar, o mínimo, o mindinho. Sendo que o mindinho a gente não usa muito, mas para flamenco, eu não vou falar sobre flamenco. Então, elimina o dedinho por enquanto, tá bom? Não corta, não, só se considera, beleza? Então, já vimos que as cordas são montadas de baixo para cima, que as casas são contadas sendo divididas pelos traços e que os dedos são contados aqui, a partir do 1, a partir do indicador e aqui chamados pelos nomes. Essa dinâmica parece complicada no início, mas depois fica muito natural, porque eu vou falar assim, dedo 1, dedo 1 na mão esquerda, tá vendo? Dedo 2, raramente a gente vai falar o nome da mão direita, a gente mais marca, subtente-se já. Eu falo, o polegar, aí você vai entender a mão direita. O indicador, você vai entender que é a mão direita. Mas a gente não fala tanto assim, a não ser quando chegue nos dedilhados, né? Sobre o médio, sobre o anelar, até o mindinho para o flamenco e tudo mais. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você tem que pensar o seguinte, menina, zunha grande, não dá, tá bom? Tem que cortar mesmo, deixar bem rente mesmo aqui a carne. Por quê? Porque vocês têm que dobrar as pontas dos dedos quando você aperta no violão. Assim, não sei se dá para enxergar, o zoom, tá bom? A ponta, as pontas dos dedos, elas têm que ficar dobradas. E a mão, ela não pode ficar encostando aqui no braço do violão, tá bom? Ela tem que ficar um pouquinho livre assim, tá bom? Um pouquinho livre. Ok? Assim. Postura, encosta as costas, postura popular, tá bom? Apoia na perna direita e a perna esquerda fica livre, tá bom? Se você puder erguer um pouquinho a direita, numa caixa, num banquinho, fica legal, tá bom? Então, beleza, vamos lá. Agora eu vou pedir para vocês o seguinte, ó. Você vai pegar o dedo 1, vai colocar na quarta corda, aí lembra, conta de baixo para cima. 1, 2, 3, 4. Isso aí, estou esperando. Segura o dedo 1 aí, tá bom? Igual eu estou fazendo aqui, ó. Deixa o dedo 1 aí. Agora você vai pegar o dedo 2, vai colocar na terceira corda, também contando de baixo para cima. Mantém o dedo 1 lá, vai ser um pouco difícil, mas dá, tá bom? Então, fiquem tranquilos que dá. Dói um pouco as pontas dos dedos no começo, mas depois passa. Legal. Agora mantém o dedo 1 e o dedo 2. Agora, vai pensar no dedo 3. O dedo 3, 1, 2, 3. Na segunda corda, contando de baixo para cima, também na segunda casa. Poxa, mas fica muito apertado. Não fica, cabe. Olha só. Vai devagarzinho, tá bom? Vou deixar o desenho aí na tela, ok? Então, o dedo 1 na quarta corda, na segunda casa. O dedo 2 na terceira corda, na segunda casa. E o dedo 3 na segunda corda e na segunda casa. Esse é o lá, tá bom? Então, você vai pegar a mão direita, na altura da boca do violão, com o polegar, mão aberta e vai tocar uma para baixo todas as cordas. Tá vendo? Toquei uma para baixo todas as cordas. Viu? Esse som não vai sair assim aí, tá bom? Ele vai sair meio preso. É normal no começo, tá? Por quê? Porque o seu dedo ainda não aprendeu a apertar as cordas. É uma coisa nova na sua vida. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, beleza? Dica que eu vou te dar. Desmancha o lá. Faz novamente. Devagarzinho. Toca três vezes para baixo. 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Beleza. Agora, vamos fazer outro acorde, tá bom? É importante que você tenha decorado esse daí. Se quiser, pausa o vídeo, faz um pouco, desliga o vídeo, depois volta, tá bom? Agora, nós vamos para o segundo acorde, que é o acorde de Ré, tá bom? Então, olha só. O dedo 1, terceira corda, conta de baixo para cima. 1, 2, 3. Casa 2. Casa 2. Aperta com a ponta do dedo dobrada, tá bom? Mantém lá o dedo 1. Agora, o dedo 2, ele vai na primeira corda e segunda casa. Lá embaixo, ó. Isso, tá vendo? Vai ficar uma corda no meio sobrando. Tá ok aí? Agora, por fim, o dedo 3 na segunda corda e na terceira casa. Vai ficar assim, ó. Vou deixar a fotinha aí. Pode brintar a fotinha, tá bom? Até recomendo. Tá vendo? Esse é o Ré. Calma, que como eu disse do Lá, o som não vai sair assim no começo. Vai demorar um pouquinho, mas fique tranquilo. Tranquila, tá bom? Agora, qual é a dica que eu vou te dar? É você brincar com essas duas notas. Então, você faz o Lá, toca três vezes para baixo. 2, 3. Mantendo a empunhadura, lembra? A mão não pode ficar encostando, tá? Naturalmente, ela vai fazer uma curvinha aqui, ok? Três vezes no Lá. 2, 3. Três vezes no Ré. 1, 2, 3. Mão aberta, com o polegar tocando todas as cordas. Sempre, tá bom? 1, 2, 3. Aí volta no Lá. 1, 2, 3. Volta no Ré. 1, 2, 3. Qual é a dica que eu vou te dar? Fica treinando essas duas notas, porque teremos uma próxima aula para você aprender para onde nós vamos. Isso aqui já é o começo. É o primeiro passo, tá bom? Então, vai com calma aí, treina um pouquinho isso, que eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Valeu, até a próxima.